Fala galera, tudo certo com vocês? Mores do meu coração, vídeo de hoje Eu acabei de chegar de viagem E aí eu fui ver umas coisas aqui no computador Fui ler uns comentários, fui ver umas coisas E simplesmente me falaram que a Gretchen tinha ouvido o meu áudio no vídeo dela Aí eu fui lá ver o vídeo E aí, tive uma surpresa Na verdade nem tanto surpresa assim, né? Que foi um comentário a respeito da minha pessoinha Sim, da minha pessoinha aqui, Lucy Queiroli E aí gerou uma baita polêmica lá no vídeo E aí eu aproveitei e falei Vou sentar e vou conversar com a minha galera Porque eu acho que assim A gente não precisa explicar quem a gente é A nossa essência não é pra ser explicada Cada pessoa é cada pessoa Vocês que me acompanham aqui Já me conhecem, já sabem como eu sou Só que tem horas que a gente também não tem necessidade De levar tanto desaforo pra casa Vocês não acham? Tem uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás com uma amiga minha Que diz assim Quando uma pessoa fala mal de você É mais ou menos isso, tá? Quando fulano fala de Beltrano Você conhece muito mais sobre fulano Do que sobre Beltrano Então quando alguém fala mal de você Te acusa de coisas e tudo mais Publicamente assim Eu acho que você acaba conhecendo muito mais Sobre essa pessoa que tá falando mal Do que sobre a pessoa que ele tá tentando atacar de alguma forma Mas já era um vídeo que eu queria fazer há algum tempo Eu tava querendo essa pauta Falando, discutindo sobre haters Respondendo alguns comentários E aí surgiu essa pauta Aqui na minha mãozinha E aí eu falei Vou sentar e vou conversar com a galera Então esse vídeo assim É um bate-papo mesmo Inclusive eu acabei de ver aqui Que eu estou precisando de um pozinho Que eu passei o dia inteiro Na rua Fui pra Campinas hoje e tal Ah, eu vou passar esse aqui da Maybelline Que eu estou testando Fit Me Então, gente Aí, o que eu falei? O que eu decidi fazer? Falei Vou sentar e vou conversar com o povo Entendeu? Quem tá aqui no meu canal Que gosta de mim Nem precisava Mas eu acho que precisa também Pra todo mundo conhecer Eu acho que assim Eu tô aqui Pra dividir experiências Pra dividir Produtos legais que eu gosto Coisas legais que eu conheço E tento dividir com vocês Mas principalmente Eu tô aqui no canal, gente Eu tô aqui no YouTube Eu tô na internet há 10 anos Pra dividir um pouco com vocês A pessoa que eu sou Então eu nunca tive tabus aqui Eu nunca escondi coisas Vocês que me acompanham Há bastante tempo Devem saber A minha vida sempre na internet É um livro aberto Momentos bons Momentos ruins Já passei por várias coisas E eu nunca tive intenção Descondenada aqui Sabe? Eu acho que a partir do momento Que você se dispõe A... Dar cara a tapa Vir aqui gravar vídeos E tudo mais Da forma como eu faço Que é abrindo a minha vida Vocês participam de tudo Da minha vida Vocês participaram Da minha primeira viagem Vocês participaram De cada conquista Vocês participaram Da primeira compra De uma bolsa legal Vocês participaram Da reforma daqui Do closet Participaram Enfim Da minha vida Nos últimos 5 anos Então nada mais justo Do que a gente Ter um bate-papo E cada dia mais Vocês terem oportunidade Quem quiser É claro Porque ninguém é obrigado A me conhecer melhor E esse foi o grande Intuito deste vídeo E eu gostei do pó Viu minha gente Só Mas ficou bem a minha pele Gostei Vamos guardar o pó E continuar nosso bate-papo Então Então é o seguinte Minha gente Estava eu lá Lendo os comentários No vídeo Da Gretchen Musa Rainha Quando O maravilhoso Rubio Pimenta Rubio Te conheço de outros carnavais No meu canal Você não comenta mais Porque tá bloqueado Aí você vai lá E comenta no canal alheio Aliás Que antes de comentar Sobre isso Eu preciso falar Gente Gente Sério É um saco isso Eu não posso Me relacionar Com outras pessoas No Youtube Qualquer comentário Que eu faço No vídeo de alguém Tem nego lá Me enchendo os pacovar Entendeu Gente É um saco Porque Mano Eu gosto de assistir vídeo Eu passo o dia Aqui ó Na frente do computador Produzindo conteúdo E assistindo vídeo Pra ter ideias Pra conhecer pessoas Pra enfim Inspiracional E tem pessoas Que eu gosto muito Assim como você Que tá me assistindo E gosta de mim Ou você que tá assistindo Nesse momento E me odeia Eu sei que você gosta De outras pessoas E aí o que você faz? Você vai lá e comenta No vídeo dessas pessoas E eu não vou lá Te encher o saco E te criticar Por você tá comentando No vídeo dessa pessoa Certo? Então por favor Me deixem ser feliz Me deixem acompanhar O Youtube De quem eu quiser Me deixem comentar No vídeo De quem eu quiser Me deixem ser amigo De quem eu quiser Entendeu? Porque isso não muda nada Na vida de ninguém Minha gente Eu não entendo Esse pensamento De vocês E bom Essas paticinhas É pudim Que estão andando Aqui embaixo E vamos para a pauta Do dia Então Senhor Rubio Pimenta Ele comentou assim No vídeo de Gretchen Gretchen Toma cuidado Com o Lúcio Queiroli Ele tem o costume Entre aspas De colar em outros Youtubers Para poder tentar Fazer sucesso Com o canal dele Tudo falsidade Eu sou filhotem E te assisto Desde o começo Filhotem Pra quem não sabe É como a galera Da Gretchen Se chama É tipo cacauetes Da cacau Enfim Estou te dando a dica Porque gosto de você Abre o olho Com esse mundinho De youtubers Então Então primeiro Gretchen Não sei se esse vídeo Você vai ser gaviãozinho Enfim Primeira coisa Eu te admiro Muito Já te falei isso Isso não é pauta Nesse vídeo Só quero dizer uma coisa Se você tem dúvida Alguma dúvida De quem eu sou Alguma dúvida A respeito da minha pessoa É simples É só você perguntar Para o seu assessor O Roberto Que foi por ele Que eu mandei a mensagem Para você O Beto me conhece Há 10 anos Então acho que Ele sabe bem Quem eu sou Ele me conhece Há muito tempo Ele acompanhou Toda a minha trajetória Então ele melhor Do que ninguém Ele sabe quem eu sou E acho que ele jamais Teria me dado o celular dele Para te mandar um recado Se ele não soubesse A pessoa que eu sou Né? Mas enfim Vamos lá Rubio É seguinte Colar em outros youtubers É uma crítica que eu ouço Constantemente Eu estou até aproveitando Disso aqui Muito obrigado É pela pauta Como eu disse Porque é uma coisa Que eu ouço com frequência E gente Seguinte Primeira coisa Se você abrir O seu feed do youtube Vai lá Nas suas inscrições Nos últimos dois dias Vai Não vou generalizar Não vou falar no último dia Porque vai que você é inscrito Em poucos canais Em poucos canais Mas nos últimos dois dias Quantos vídeos collabs Vocês encontram por lá? Acho que muitos Né? É Eu já fiz alguns workshops Dentro do youtube Do google É a empresa Para a qual eu trabalho Estou aqui Nesse momento Trabalhando De alguma forma E a primeira dica Do google Do youtube Para nós Criadores de conteúdo É Faça vídeo colaborativo Divida o seu conteúdo Com outros criadores Junte potências E crie conteúdo Essas são as maiores Dicas que o youtube Tem para dar Para qualquer criador De conteúdo Se você aí Que está me assistindo Tem um canal E já teve a oportunidade De fazer algum curso Com alguma network Ou mesmo com o youtube Com o google Você pode dizer aqui embaixo Se eu estou mentindo É Os vídeos colaborativos Eles existem É Os gringos fazem muito E eles vieram para o Brasil 98% Das pessoas que eu sigo Das pessoas que são minhas amigas Das pessoas que eu gosto Elas fazem vídeos colaborativos Com youtubers grandes Com youtubers pequenos Enfim Elas fazem colaborativos Eu sou muito julgado Por vídeos E pela minha amizade É Como aqui é um bate-papo aberto Vamos dar nome aos bois Eu sou muito criticado Pela minha amizade com a Nina Com a Tassi Com a Fabi Enfim Gente, seguinte Quando eu conheci a Tassiene A gente estava num evento Do Salão do Automóvel Ela tinha acabado de se mudar Para São Paulo E ela tinha Menos inscritos Do que eu tenho hoje Menos de 360 mil inscritos É Foi nesse dia que eu conheci A Tassiele Eu já acompanhava o canal dela Desde quando a Tassiele Vivia no quarto corda rosa Com fotos atrás Já conhecia ela Já conhecia o Fer Já admirava E tive Graças ao meu trabalho Em comum com o dela A oportunidade de conhecê-la E A gente Trocou uma ideia A gente se curtiu A gente se encontrou outras vezes E a gente Seguiu uma amizade Conheci Nina E Fabi No evento da Inuar Que todo mundo já sabe Todo mundo tinha essa média De inscritos E gente Na época Eu não conhecia ninguém Que tinha um milhão de inscritos Eu nunca soube Nunca tive Essa loucura Nossa Preciso de um milhão de inscritos Eu não ganhava um real Com o YouTube Nessa época Para mim Era uma diversão E conhecer as pessoas Que eu seguia Era mais divertido ainda E me tornar amigo Dessas pessoas Que eu via só pela tela Do computador E ter essa reciprocidade Era muito divertido E a gente passou por muitos momentos incríveis Como a gente passa até hoje Bom, e aí Depois de um tempo As proximidades aconteceram Tanto que Gente A Nina Eu considero como uma irmã Sabe Esses dias eu dei uma palestra Na Natura E lá foi falado Sobre como é a relação de YouTubers E gente Eu ganhei uma família Os meus amigos da vida Hoje É o pessoal do YouTube São as pessoas com quem eu convivo São as pessoas com quem eu viajo São as pessoas que na hora da felicidade Você fala Na hora da tristeza Você fala Enfim, sabe Não só a Claudinha A Karen Sabe São pessoas que eu tenho na minha vida A Claudinha Quando terminou o namoro dela No passado Retrasado Eu passei uma semana Na casa da Claudinha É... Isso tipo Eu tô falando, gente Assim abertamente Porque as pessoas que eu tô falando Podem confirmar Eu passei uma semana Na casa da Claudinha Porque ela tava sozinha E ela não queria Ficar sozinha Ela tipo Pediu pra eu ficar E eu fiquei lá com ela Sabe Então existe Uma vida É... Por trás de tudo Que vocês imaginam Que vocês fantasiam É... Enfim Tudo que vocês acham Que é tudo perfeito aqui Nessa tela Que tá na sua frente Existe vida aqui Do outro lado Se me beliscar Dói É... Eu tenho sentimento Eu gosto das pessoas E... Eu gosto Quando as pessoas gostam de mim Entendeu? É... Eu sou aquela pessoa Que... A Nina às vezes Não tá tão bem Ela passa a mão no telefone Ela me manda um whats Tanto que Vocês podem ver No amigo secreto Que a gente fez recentemente Ou no meu vídeo De aniversário do ano passado A Nina diz Que eu sou a pessoa Que anima ela Que quando ela tá na bad Eu sou a pessoa Que ela procura pra animar E esse sou eu Um sagitariano doido Animado É... Meio ácido às vezes Com humor cítrico Mas esse sou eu E eu tô aqui ó Na internet Sem personagem Eu não tenho personagem Mas eu não sei Se eu criar um personagem Seria bacana Não sou ator Eu sou uma pessoa normal Assim como você Que tá me assistindo Mas que gosta De sentar aqui na frente Da câmera E dividir experiências E conversar E enfim Aí pulando desse assunto Porque né Senão daqui a pouco Vão falar Que eu estou falando Vídeos inteiros Sobre Nina Sobre Fabi Sobre Tassi E gente Não Eu tô falando Sobre vida É... Aí depois ele fala Tudo falsidade Estou te dando a dica Porque gosto de você Abre o olho Com esse mundinho De youtubers Então querido Você já conviveu comigo Pra dar dicas Assim pras pessoas Porque eu não faria isso Nem de alguém Que eu não gosto Mas enfim Não é? E esse mundinho De youtubers Você é youtuber? Você convive com a gente Pra saber como é O mundinho do youtuber? É estranho né A pessoa falar com tanta Convicção assim Sobre o mundinho Dos youtubers Então desculpa Talvez você até seja Não sei Não te acompanho Mas... Então eu acho que você Tá no mundinho De youtubers errado Você tá no mundinho De youtubers Que não é o mesmo Mundinho de youtubers Que eu tenho Porque eu não tenho Um mundinho de youtubers Eu tenho um mundão De youtubers incríveis Que eu conheço E aí vamos lá Vamos pros próximos comentários Aí o Carlos Silva Ele foi lá e Atestou Isso é verdade Ele cola nos outros youtubers Para descolar hospedagem de graça Pera lá Vamos recapitular Realmente Eu tenho muitos amigos Que moram fora do Brasil Isso é uma oportunidade Que a internet me deu De conhecer pessoas Do mundo inteiro E tirando alguns problemas Que eu já tive Nessa trajetória Eu posso falar pra vocês Que o Jaime É a primeira vez Que eu fui pra Nova York Eu fiquei num hotel Ele... A gente já conversava Ele me procurou Quando soube que eu ia pra Nova York A gente começou a conversar Eu já conhecia o Jaime Da televisão Porque pra quem não sabe Ele era repórter da Record Fiquei num hotel A gente se encontrou A gente fez passeio junto Paguei minha hospedagem Paguei minha passagem Paguei tudo Até que um belo dia O Jaime falou Amigo Você tem que voltar pra Nova York Vem aqui Fica aqui em casa Não sei o que Eu falei Amigo Vem pra cá Comprei minha passagem E fui Fui pra Nova York Fiquei na casa dele Que ele é meu amigo O Jaime É aquela pessoa Que ele me liga E fala sobre o meu cachorro Me liga não, né? Me manda o Whats Pergunta de dicas Quando eu tive oportunidade Quando a Bruna Tavares Estava lá em Nova York Eu virei pra Bru Falei Bru, vai fazer o passeio do Jaime Sobre os filmes de Nova York Os cenários de filmes de Nova York Que é incrível Eu vou colocar você em contato com ele Pra você fazer Porque é muito legal Indiquei a Bru Todas as pessoas que vão pra Nova York Que eu conheço Eu tento de alguma forma Colocar em contato com o Jaime Porque é o trabalho dele O canal dele é sobre Nova York O trabalho dele hoje também é O City Tour da Grande Maçã Que é pelos cenários de filmes Gravados em Nova York Filmes e séries Então, tudo que eu posso fazer Pra ajudar as pessoas Que são meus amigos Independente do que elas fazem por mim Tem um ano que eu não vou pra Nova York Sabe? Tipo, foda-se O Jaime podia morar No Rio de Janeiro de volta O Jaime é meu amigo Independente de onde ele mora O Jaime, tipo Se eu tiver que dormir no chão Com ele, eu vou dormir Porque ele é meu amigo Tanto que quando eu tava em Orlando A gente ficou conversando até tarde E dormiu, tipo, no mesmo quarto Conversando, sabe? Isso é amizade Independente de onde for A Cacau Quando eu fui agora pra Suíça Esse ano A Cacau Tipo, me encheu o saco Miga, você assiste esse vídeo Você sabe Dois anos a Cacau Você tem que vir pra Suíça Vem pra Suíça Eu te mando a passagem Vem pra Suíça Eu falei, amiga Não, quando eu tiver a oportunidade Eu vou Quando surgiu a oportunidade Da KLM De eu ir Primeiro na Amsterdã Eu pedi pro pessoal da KLM Que eu queria ir pra Suíça Eles Demorou um tempo Eles conseguiram aprovar De eu ficar três dias na Suíça Eu fui até a Suíça Para encontrar a Cacau Só por isso Porque ela falava tanto Tanto que, tipo Em três dias Eu conheci muita coisa Graças a Cacau Mas eu não fui pra Suíça Pra, tipo, turistar Eu fui pra Suíça Com o intuito De estar com a Cacau Pelo menos três dias O pessoal da KLM Me mandou um e-mail Alguns dias antes da viagem Pra eu escolher os hotéis Porque Quando eles me chamam Pra viajar Eles me dão a opção De escolher os hotéis Que eu quero ficar Então Eles mandaram a opção De Amsterdã Tem esse e esse E mandaram duas opções Em Zurich Eu falei Não, gente Em Zurich não precisa A KLM é me pagar o hotel Falei Em Zurich não precisa Eu vou ficar Com a minha amiga Eu fui pra Suíça Para ficar com a Cacau Assim como Eu fui pra Paris Eu fiquei Cinco dias Em hotel Permutado Pelo meu trabalho Eu fiquei cinco dias Num hotel Cinco estrelas Em Paris E fiquei dois dias No apartamento da Rayane Pra eu ficar com ela Pra eu poder ficar ali Trocar experiência Conhecer Onde a pessoa Morava Entendeu Eu fui pra Bousano A cidade da Nicole Porque a Nicole Me falava tanto De Bousano E tanto Da família dela E tudo Que eu falei Tá bom Ni Vamos até Bousano Eu quero conhecer Isso tudo de perto Eu quero conhecer Eu quero conhecer A sua família Eu quero dar um abraço Na sua mãe Que era uma pessoa Que eu já falava Por telefone Já tinha falado Várias vezes Eu fiquei um dia Em Bousano Eu fui pra Bousano Foi uma cidade Que eu amei conhecer Foi uma experiência incrível O lugar que eu mais gostei De conhecer na Itália Mas o que eu mais gostei Foi de conhecer A família da Nicole Pessoalmente Então As pessoas Que eu quero ir pra Tailândia Quero muito conhecer a Tailândia Mas quero mais que tudo Ficar com a Grazi Que é uma pessoa incrível Que a internet me trouxe De presente também Então acho que tem coisas Que vão muito além Do que vocês pensam Tive sim Coisas muito Ruins A respeito de ficar Na casa de pessoas Podia ter sido Nos Estados Unidos Na Europa No Nordeste No interior de São Paulo A gente nunca sabe Onde vai acontecer Quando eu fui pra Salvador A primeira vez A Tuca devia ter Sei lá Eu vou chutar Menos de 30 mil inscritos E eu fui pra lá Porque eu conheci a Tuca Aqui em São Paulo No São Paulo Fashion Week Ela falou Quero que você conheça Salvador Eu falei Miga vamos dar um jeito Não sei o que Ela falou Tem um encontrinho Eles podem te perguntar Pagar Gente na época Que eu acho que era Sei lá 400 reais E te dar uma passagem Falei Miga Eu vou Nem precisava me pagar Eu vou Pelo menos é um dinheirinho Aí pra comer Eu vou Porque eu quero conhecer Salvador Que você fala tanto Eu vou Porque eu quero ficar com você E com o Gui Esse sou eu Independente das vantagens Desvantagens Se tá ganhando Se não tá ganhando Eu fui Muita gente fala E esse assunto É um assunto que vai E volta Muitas vezes Sobre Paris Sobre não sei o que Gente Toda história Tem dois lados Vocês nunca pararam Pra pensar que talvez Eu não tenha exposto A história Para não Magoar pessoas Vocês não sabem Tudo que aconteceu O que aconteceu Na verdade Aliás Algumas pessoas sabem Incluindo a Rayane Onde eu fiquei Na casa dela Em Paris Depois E eu acho E eu acho que Todas as pessoas Que são minhas amigas E que me hospedaram Em algum momento Se elas pensassem Isso tudo Que vocês pensam Elas não chegariam Nem perto de mim Afinal de contas 300 mil inscritos Não são nada Então eu acho que Tem coisas que vão Muito além De número De internet De vantagens Chama amizade Chama companheirismo Eu já falei isso Algumas vezes aqui Vou falar de novo Eu nunca dei Um dislike Em vídeo Se eu não gosto Do vídeo de alguma pessoa Se eu não gosto De alguma pessoa Eu simplesmente não vejo Ou se o vídeo Não tá me agradando Eu vou lá e fecho Porque o meu dislike Não vai mudar nada Na vida dessa pessoa O meu like O meu impulsionamento Coisas boas sim Impulsionam a pessoa Jogam ela pra cima Agora botar a pessoa Num buraco pra quê? O que vai mudar no meu dia? Aí o Rubio respondeu A Caesla Já percebemos Que você é talifã Desencostado na mãe E em outros youtubers Ele cola com os maiores youtubers Mas não consegue crescer Tem uns dois anos Que tá agarrado Nos 300 mil inscritos Nunca vi pessoa Com luz própria Que precisa colar Nos outros Pra tentar aparecer Gretchen Ele é péssimo Para a família E para a mãe O tio é doente A mãe Vive reclamando De necessidades No facebook E ela só E ele só sabe Ostentar com produtos Caros e viagens O problema não é ostentar Mas querer parecer O que não é Então é o seguinte Primeira coisa Que ele tá falando É chamando a minha querida Leitora de talifã Gente, que mundo vocês vivem? Quantos anos vocês tem? Bitch, don't Que que é talifã? Sabe? Tipo, entrar em briga Onde não existe Ele tá falando Que eu colo Nos maiores youtubers E não consigo crescer Tem uns dois anos Que eu estou Nos 300 mil inscritos Então, querido Tem um ano Que eu estou Nos 300 mil inscritos E realmente Eu cresço devagar mesmo E eu já falei Esses dias Eu tava brincando No dia da festa Da Ana Cardoso Falei Gente, quando eu tiver Minha festa de um milhão Vai ter Google Boy servindo Vai ter não sei o que Mas ó Pode relaxar Que vai demorar muito tempo Porque eu não tenho Essa Essa gana Sabe? Eu tô aqui pra dividir Minha vida Eu tô aqui pra sim Ganhar meu dinheiro Porque esse é meu trabalho Eu tenho empresa aberta Eu emito nota fiscal Eu pago imposto Eu pago Mil e uma coisas Ligadas ao blog Esse é meu trabalho Então lógico Bater um milhão de inscritos Deve ser maravilhoso Lógico que eu quero ganhar dinheiro Eu quero levar minha mãe pra Disney Que inclusive a gente tava hoje Indo e voltando Tava eu, ela e o Marcelo Indo A gente Nosso plano pra ano que vem É esse Quero levar minha mãe Pra conhecer a Disney Meu sonho É trocar o carro da minha mãe De lá pagar a vista Meu sonho É reformar minha casa inteira Só que pra tudo isso A gente precisa de dinheiro E o dinheiro vem com trabalho E é por isso que eu tô aqui Trabalhando Correndo atrás do meu Produzindo meu conteúdo Tô aqui pra ser o melhor Que eu possa ser Pra produzir o melhor conteúdo Que eu puder Pra editar o melhor vídeo Da forma que eu puder Porque sim Eu gravo Eu edito Eu produzo Eu leio comentário Eu respondo Eu emito nota Cuido de financeiro Tudo que eu faço aqui Eu faço sozinho Sabe por quê? Porque cada centavo Que eu economize Me ajudam a Fazer um closet bacana Como eu sempre sonhei A comprar uma bolsa bacana Que eu sempre sonhei Chegar no final de semana Poder sair com os meus amigos Tomar um drink Cada centavo que eu economizo aqui E que eu me mato Pra fazer sozinho Volta pra mim Eu não tenho Não fecho um milhão de trabalhos Eu não tenho um milhão de reais Na minha conta Quem dera Tudo que eu tenho Tudo que eu construí Eu trabalhei pra isso Eu fiquei Madrugadas acordado Pra construir Então pra responder isso Nada melhor que Minha mãe responder Então peraí que eu vou chamar ela Ô Rani Vem cá Vem cá Tô conversando com a galera Tô respondendo alguns comentários Meio estranhos Oi gente Boa noite Tudo bem? Vamos ver se tá focado Tá focado Vou ler o comentário pra você Fica olhando lá pra câmera Tá? Tá Ele é péssimo pra família E pra mãe O tio é doente A mãe vive reclamando De necessidades no Facebook E ele só sabe ostentar Com produtos caros e viagens O problema não é ostentar Mas querer parecer o que não é Nossa gente Que Eu acho assim Uns comentários tão sem noção É O Luiz Fernando nunca Pelo contrário Ele sempre me apoiou Quando eu tô doente Ele que me leva pra médico Ele que me leva pra Pro hospital Pra tomar injeção Levo assim né Vou junto Porque vocês sabem que eu não dirijo Eu sou meio imprestável Nesse quesito Mas Gente Isso só tá Estristeza Mágoa Esses comentários Eu ando meio assim Desiludida Dessas coisas Sabe? Eu acho que a gente faz Vídeo Pra alegrar Pra ter uma amizade sadia Quer dizer que ninguém pode ter mais uma amizade Que vem o outro e clica Pois é Rubio Você tá no meu face E eu fiquei assim bastante magoada Entendeu? Porque São comentários que você tá fazendo Desnecessário Realmente Eu cuido de um irmão doente Sim Ele tem 65 anos Eu não tenho mais mãe Não tenho pai E ele é solteiro Não tem ninguém pra cuidar dele E eu me propus a cuidar do meu irmão Sim Eu acho justo Eu reclamo do que? Do que que eu reclamo? Muitas vezes eu reclamei problema de escola Ou brigas que a gente tem Porque é óbvio Ninguém é perfeito A gente briga mesmo Tá gente? Se você não briga em família Desculpa A gente briga Esse é nosso jeitinho É A gente tem os nossos pererecos E outra coisa Outra coisa Você tá passando necessidade? Necessidade? Acho que não né Afinal de quando você trabalha Que nem uma louca Você tem o seu cargo Que você conquistou Através da sua faculdade Da sua inteligência Do seu esforço Do aula de matemática e física hein Nunca faltou comida na minha casa Não vivemos no luxo Nunca vivemos no luxo E tudo que foi construído Foi construído com trabalho Tanto dela quanto o meu Então necessidade Depende do que é necessidade pra você Todo final de semana Rola um dinheirinho pra tomar as brejas Entendeu? E pode faltar É Não andamos no carro do ano? Não andamos no carro do ano Tem coisa da casa pra reformar? Tem coisa da casa pra reformar Mas hoje mesmo eu tava falando Vamos trocar o carro no que vem Não sei o que Eu falei não Deu uma meia hora A gente começou a conversar Eu falei não Dane-se o carro O carro tá andando Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou lutar Vou trabalhar E a gente vai pra Disney Porque você não pode passar por essa vida Sem ver o show de fogos do Magic Kingdom Então tudo nessa vida é prioridade Eu sempre sonhei em viajar Eu sempre sonhei em ter as minhas Esse closet aqui Quando você comprava aquelas serviços de decoração O que que eu fazia? Guardava e ficava Ai meu Isso aqui eu vou fazer pro meu show Esse quarto vai ser assim Meu quarto eu quero assim Gente Eu fico muito feliz Cada vez que o Lu Sabe Consegue com o dinheiro dele Coisa que eu não poderia Com a meu Vocês sabem que professora Salário é assim Mas eu me sinto assim Extremamente feliz Em ver meu filho trabalhando Ele estando feliz Eu tô feliz também Só que de vez Sempre correr atrás das minhas coisas Sabe? Quando foi a última vez Que você teve que me dar dinheiro Pra alguma coisa? Faz tempo Graças a Deus a gente mora numa casa própria Então a gente pode fazer tudo no nosso tempo Todas as coisas do nosso jeito Isso aqui tudo que vocês estão vendo Eu conquistei Eu fiz Porque eu moro na minha casa É tipo É meu e dela Entendeu? Então a gente pode lutar pelas nossas coisas Porque é nosso Então pode demorar 10 anos Mas fazer no nosso tempo Nas nossas condições E fazer, sabe? É assim que funciona a vida É Mesmo porque Não adianta ficar Também se atolar em dívida Pra fazer alguma coisa Entendeu? A gente tem que fazer com calma E outra coisa Realmente Eu viajo bastante Não sei o que Porque eu aproveito as oportunidades da vida O pudim tá comendo teus tênis Pudim? Eu realmente aproveito as oportunidades Eu sempre sonhei em conhecer vários lugares E hoje Eu trabalhei bastante Todas as vezes que eu viajo Eu juntei dinheiro pra estar ali Não foi nada por acaso Não foi nada Tirando o óbvio Eu tive, graças a Deus A oportunidade de viajar Muitas vezes A convite Mas eu sempre sonhei com isso Eu sempre falei Eu vou conseguir um dia Então tudo que eu faço Todo meu trabalho Gente, antes de largar meu emprego Eu trabalhava numa creche Eu cuidava Dava comida Levava no banheiro Eu fazia, tipo, tudo isso Eu ganhava 700 reais por mês Então, tipo, eu não sou Um alienígena Eu dou valor pra cada conquista minha Porque só eu sei o tanto que eu penei Eu me orgulho disso Eu me orgulho Eu me lembro que o Lu dizia assim pra mim Mãe Eu ainda vou ter dinheiro Pra te levar pra passear Quantas viagens eu já fui com o Lu? Eu não fui mais Por causa do meu serviço Ele já me levou pra Foz do Iguaçu Que foi ótimo Me levou pra Buenos Aires Sabe? Ele já me proporcionou um monte de coisa boa Claro que de vez em quando A gente tem uns arranca-rabo Mas Passa É coisa de família De mãe e filho Quantas mães aí Num briga Daqui a pouco tá tudo certo Eu tava vendo aqui Um comentário Da Flávia Nascimento Gente Olha a resposta, gente Pelo amor de Deus Não podemos confiar numa pessoa Que arranca a porta do armário Pra fingir que é closet Gente Ô linda Eu vou colocar o tour pelo closet aqui pra você Pra você assistir Acho que você perdeu esse episódio E outra Meu armário é antigo Não é que eu arranquei a porta pra aparecer closet Caiu Entendeu? Caiu Aí o que eu fiz? Trabalhei, jutei dinheiro, fiz o closet Depois trabalhei, jutei dinheiro, fiz o quarto E é assim que a vida funciona Olha, eu nunca arranquei a porta pra aparecer nada Caiu Tanto que tinha de um lado e não tinha do outro Porque a porta Pum Caiu Honey vai, mas Honey volta E a próxima vez que ela voltar no vídeo aqui Vai ser pra fazer coisa boa, tá? Coisa divertida Prometo Vai ser mesmo Um beijo, gente Olha Só felicidade Amor Vamos semear amor, gente O mundo tá tão cruel A gente vê tanta barbaridade Os políticos roubando Gente Precisa ter mais amor no coração E aí, gente Vou só terminar aqui Aí tem algumas pessoas defendendo Muito obrigado As pessoas Que comentam coisas positivas É isso que a gente precisa Nessa vida É... E aí tem... Acho que só... Esse flopado Só colem quem não faz sucesso Queria ver ele puxando o saco de youtuber Com dois mil inscritos Vivia fazendo barraco com a mãe no facebook Ele é podre Bom, a respeito da mãe Já foi falado É... E a respeito de youtubers Com dois mil inscritos Então, eu acho que Essas pessoas que falam isso Elas não devem me acompanhar Porque quando eu conheci a Cacau Eu não lembro Ela... Não lembro o número, gente Porque eu não conheço pessoas Eu não me ligo as pessoas por número Mas ela tava bem abaixo do que ela tem hoje Aliás, esse dia eu saí com ela Muito feliz Que o canal dela Tá super engajado Tá super bacana Com um monte de comentário É... Enfim Eu fico muito feliz Quando eu conheci o Jaime Ele tinha bem menos inscritos Quando eu conheci a Nicole Ela tinha bem menos inscritos Quando eu conheci a Joana Ela tinha bem menos inscritos Eu convidei ela pra ir pra Nova York Encontrar a gente Que a gente tava indo pra Nova York Eu e a Nina Falei, Joana, a gente tá indo Vamos, vamos É... Quando eu conheci a Tuca Ah... Tayane Nossa, gente É que... É difícil É tanta gente que a gente conhece Cleide Rock Que eu adoro Sempre falo aqui nos vídeos Dona Rubia Do canal Clarear Maravilhosa Hum... Ai, gente Fora os meninos Eu nunca me liguei Por número de inscritos, gente Pelo contrário Eu sempre fui aquela pessoa Que quando eu gosto da pessoa Eu quero ajudar essa pessoa Independente se ela tem Dois, três, quatro, cinco Dez milhões Ou se ela tem cinco mil Dois mil Quinhentos inscritos Duda Gaia Maravilhosa Que eu conheço desde sempre Que já me ajudou muito nesse YouTube Mila Makeup Tanta gente Que me ajudou E que... Que tá desde o começo comigo E que o que eu puder fazer Eu faço pra ajudar também, sabe? Então acho que antes de fazer esse tipo de julgamento A gente tem que conhecer as pessoas É... O critério pra alguém gravar aqui comigo Nunca foi ter Um milhão de inscritos Sim, já gravei com muitas pessoas Que tem um milhão de inscritos Mas já gravei com muitas pessoas Que não tinham nem cem mil Quando eu conheci o canal da Gretchen Eu assisti o primeiro vídeo da Gretchen E eu postei Logo em seguida Em todas as minhas redes sociais Gente, a Rainha fez um canal Tá muito legal Tá muito maravilhoso Tá muito incrível Não que ela Precisasse do meu Da minha divulgação A Gretchen é a Gretchen Você pode perguntar pra três gerações Todo mundo sabe quem ela é Ela não precisava da minha indicação Eu indiquei porque eu gostei Porque eu achei bacana Porque eu me diverti E gente Foi assim que eu conheci todas as pessoas Que hoje estão comigo no YouTube E quem não tá também Quem já foi Foi assim também Mesmo as pessoas com quem Eu não tenho mais contato hoje De alguma forma eu admirei Talvez até admire ainda Não mais da mesma forma Porque às vezes, né A gente se decepciona com pessoas E bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu não queria ser energia negativa Aqui no vlog Mas eu acho que de vez em quando É legal bater um papo É legal dividir experiências É legal mostrar um pouco Mais de quem eu sou Eu sempre ouvi também Isso é uma coisa que minha mãe fala Quanto mais abaixa Mais aparenta o rabo E eu acho que faz sentido até Mas eu também acho Que a gente tem aqui Uma relação de reciprocidade Eu espero de vocês Apoio Eu espero aquele like Eu espero aquele comentário bacana Eu espero a inscrição Eu espero a visualização Porque é com isso que eu ganho dinheiro E eu sei que vocês esperam de mim Verdade Vocês esperam de mim Conteúdo bacana Vocês esperam de mim Diversão Vocês esperam de mim Ajuda pra passar o tempo Ajuda pra enfrentar problemas Eu já recebi muitas vezes E-mails e mensagens incríveis De pessoas me dizendo Que eu ajudei Elas a passarem por um momento difícil Esses dias até uma mãe comentou Que eu ajudei Ela a aceitar o filho dela Enquanto homossexual E hoje em dia O genro dela tá morando com eles E ela tá mais feliz do que nunca E é isso que me faz feliz Aqui no Youtube Lógico Ganhar dinheiro é muito legal Como eu falei várias vezes nesse vídeo Eu consigo conquistar as coisas que eu sempre sonhei Graças a esse trabalho Mas acho que o mais legal de tudo isso São as experiências que a gente tem As oportunidades que a gente tem Esse contato com as pessoas Saber que você pode mudar Pelo menos alguns minutos Da vida de uma pessoa Seja porque você fez ela rir num vídeo Ou seja porque você De alguma forma ajudou ela a solucionar um problema Seja porque através de um corretivo Você ajudou essa pessoa a se sentir mais bonita Ou através de uma escova de cabelo Ela conseguiu se arrumar melhor E achou que assim tá impressionando mais as outras pessoas Porque afinal de contas É pra isso que a internet serve Pra gente aprender Compartilhar E passar momentos Quando eu tô entediado Eu faço o que? Eu sento aqui E procuro vídeos Pra me ajudar a passar o tempo Eu quero que esse tempo seja passado com pessoas incríveis Então assim como eu procuro as pessoas incríveis Pra me ajudar nesse momento Eu espero ser essa pessoa incrível na sua vida Que vai te ajudar de alguma forma A passar o seu tempo Melhorar o seu dia E é por isso que cada dia que passa Eu tento me aproximar mais E tento mostrar mais pra vocês Um pouco de quem eu sou Então foi isso Eu espero que vocês tenham entendido o recado desse vídeo Não é uma crítica a ninguém Não é distribuir ódio Não é incentivar o ódio Não é nada disso É só pra dizer que é muito mais legal Quando a gente distribui amor Quando a gente distribui energia boa Quando a gente distribui coisas boas Porque tudo que a gente faz nessa vida Volta Então é muito melhor Quando você joga coisa boa E recebe coisa boa Eu espero que vocês me compreendam Mesmo quem não tem nada a ver com essa história Mas é que às vezes conversar é gostoso Me faz bem também, sabe? Tipo, desabafar aqui com vocês Compartilhar E enfim Aquele beijo E a gente se encontra no vídeo de amanhã Tchau 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 Tchau